E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu sou aqui para contar a história para vocês da menina bonita do laço de fita da Ana Maria Machado. Vamos lá? Então bora! Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas vezes de tonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos com fiapos à noite. A pele era escura e lustrosa, que tem pelos de pão que era negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com o laço de fita colorida. Temos como aparecer uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor de rosa. Olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que já tinha visto em toda sua vida. E pensava, ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa dela e perguntou, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, inventou. Ah, deve ser porque eu caí em tinta preta quando era bem pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. E veio uma chuva e tirou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali, mas tomou tanto café que perdeu o sono e ficou a noite inteira fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muito jogu de cava quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jogu de cava até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, mas não ficou nada preto. Por isso, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, se meteu e disse, Artes de uma avó preta que ela tinha. Aí, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina deveria estar dizendo a verdade. É porque a gente sempre se parece com os pais, com os tios, com os avós, e até mesmo com os parentes meio tortes. Se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo logo, encontrou uma coelhinha escura pela noite, que achava aquele coelhinho branco uma graça. Foram namorando e casando e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando desando ter filhotes, não para mais. Tinha coelho para todo tipo de gosto. Branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco, e até uma coelha bem pretinha, como a mãe. Já se sabe. A filhada da tal menina bonita que morava na casa do lado. E quando a coelhinha saía de fita colorida no pescoço, sempre tinha alguém que perguntava coelhinha bonita no laço de fita, qual é seu segredo para ser tão pretinha? E ela sempre respondia conselhos da mãe da minha madrinha. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, se inscrevam no canal. Beijos de tchau!